Fala comigo, seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal, bom, bonito e de graça, é claro, gente. E hoje chegou o grande dia, graças a Deus, gente. Hoje vamos estar indo buscar o nosso presente e daqui a pouquinho vocês vão saber o que a gente veio fazer aqui em Brasília, pessoal. Mas antes, pessoal, eu queria mostrar pra vocês a realidade nossa, né? Aqui, ó, colchãozinho no chão, onde nós vamos estar devolvendo agora pra vizinha, né, amor? Vamos pegar o colchão, vamos devolver pra vizinha. Esse aqui é o colchão da Maria, eu disse que emprestou pra nós, e esse aqui é o colchão da Dona Rosa que emprestou pra nós, que a Dona Rosa é a mãe da Mariana. E a gente hoje tá começando a organizar as coisas aqui, vou mostrar pra vocês aqui fora, como é que tá aqui, a nossa mochilinha já tá aqui do jeito. E aqui, gente, ó, agora nós vamos pegar esse monte de coisa aqui e vamos colocar dentro do carro. Fora, pessoal, que aqui dentro do carro já tem um monte de coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mariana saiu colocando um monte de coisa aqui e já já nós vamos colocar mais um negócio aqui por cima, ó. Um pacote de arroz, feijão, saímos colocando, foi tudo aqui, pessoal, colocamos tudo. E agora nós vamos colocar um monte de coisa aqui em cima da caminhoneta. Vamos colocar aqui em cima da caminhoneta, vamos levar mais esse monte de corda aqui, esses trens aqui, porque o que a gente vai tá buscando, a gente vai ter que amarrar. Vamos ter que amarrar tudo que vai em cima da carroceria da caminhoneta. E vocês estão escutando o barulho, gente? Ó, pressão. O galo cantou. Tá vendo? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse galo tá cantando dentro de um condomínio. Ó. Cantou mais outro. É outro galo diferente agora, ó. São dois galos. E eu vou criar galinha lá em casa também. Vocês vão ver. Daqui um dia vai chegar a hora nossa, gente. Daqui um dia é o roots lá. Eu vou fazer um galinheirão bem pancada lá em casa. Vou fazer um trem bem organizado. Vocês vão ver como é que vai ficar lá em casa. Coisa mais chique do mundo. E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai devolver os colchão. Pros respectivos donos. Nós acabamos de alugar por dois dias. Alugamos por dois dias e meio. Agora vamos tá devolvendo. E a gente vai tá mostrando pra vocês. A gente devolvendo esses colchão. E colocando ali agora. Esse monte de coisa em cima da caminhoneta. Beleza? Vocês vão acompanhando aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Vou subir ali em cima ali agora pra organizar. Deixar cada um no seu local. Vou botar umas cordas pra tá travando também, né? E rochar. Vamos embora aqui. Daqui tá longe. Tomar um banho agora. E nove horas nós temos que tá lá no local. Vou buscar nosso negócio. Chama. E é isso aí, pessoal. Agora sim. A gente vai passar na casa da mãe da Mariana. Pra deixar lá o colchão, né? A gente entregou o outro colchão pra Maria. A Maria Edna. Que tava lá. Mas quem emprestou pra nós foi a Maria Hiltz. Então, vamos arrochar agora, pessoal. Vamos arrochar agora pra gente tá chegando lá. Logo nesse local. Porque já é oito e quarenta e oito. A gente marcou com a mulher lá, com a Flávia. Às nove horas da manhã. Mas tem um porém. Mas tem um porém. O pneu da caminhada tá furado. Eu só passei ali. No porro de combustível. Dei um azinho. E agora eu tô procurando uma borracharia. Né, amor? É. Então, procurou uma borracharia ali. Assim, que eu vi. Hoje cedo na hora que a gente foi sair. Eu vi que ele tava bem mais baixo. E ontem, o que que eu fiz? Ontem, quando a gente chegou aqui. É porque a gente não filmou pra vocês. Mas eu levei. Ela, quando a gente veio do Pará pra cá. Quando ela chegava a cento e vinte. Ela tava tremendo muito. Tremendo muito. Tava ruim. Bem ruim mesmo. Cento e vinte não. Passou de cem. Ela já tava tremendo já. Aí eu levei pra fazer alinhamento e balanceamento. Depois que fez isso. Ficou top. Top demais da conta. Então, agora a gente vai tá levando ela pra remendar o pneu. Aqui no final do Pedregal. Nós tamo indo pelo final do Pedregal. E daqui a pouquinho a gente volta mostrando pra vocês aí. Deixando lá o colchão lá na casa dona rosa. E tocando pra buscar nosso presente. Vamos embora. Aí, pessoal. Tamo aqui agora na casa da mãe da Mariana aqui, ó. Deixando as coisas aqui, gente. O colchão. Vamos arrochar aqui agora. Ah, pessoal. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Gente, nós foi lá. Passou na borracharia ali, ó. Rapaz, não deu nada certo lá na borracharia não. Quer dizer, deu tudo certo, na verdade. A gente colocou o pneu dentro da água, tirou. Eu nem filmei pra vocês lá. Porque o rapaz não gostava muito de filmar, não. Aí, os cachorros tão latindo aqui. Deixa eu sair pra cá, gente. Pra ver se esse cachorro vai pra cá. Aí, a gente pegou e deixou. O rapaz tirou o pneu. Colocou dentro da água e não achou nada, gente. Nada. Nem um furo. Ele falou que pode ser que quando vai botar ar no pneu. Pra verificar se a válvula do pneu não trava, né? Se a válvula não trava. Porque, de vez em quando ela fica travada, ele fica soltando um pouquinho de ar. É por isso que o pneu pode ter amanhecido murcho. Mas é isso aí, ó. Agora a gente vai tá rochando aqui. Vamos engatar a ré aqui e vamos simbora. Olha, nós estamos aqui, ó. Ó. Chão. Estamos indo simbora aqui agora, gente. Tchau. 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 E aí, senhor menino. Estamos chegando. Já estamos chegando no local aqui. E vamos buscar a máquina. Graças a Deus. Mais um sonho realizado aí. Que a gente vem trabalhando firme pra tudo em nossas vidas acontecer. E igual eu falo, gente, sempre com Deus na frente. Quando Deus tá na frente, as coisas dão muito certo, mas muito certo mesmo. E, gente, vocês viram o aumento do combustível? Meu Deus do céu. Vou falar, gente. Agora botou foi pra lascar mesmo. A gasolina aqui em Brasília tá R$ 6,599. Eu fico imaginando lá no parazão pra quanto é que vai isso aqui. E chegamos agora, pessoal. Chegamos aqui no local agora. Eu vou encostar aqui pra vocês verem onde é que nós vamos parar. Mas nem um carro que nós vamos comprar, não, gente. Um monte de carro bonitão aqui, né? E vamos encostar aqui agora. Vou parar bem que bem na frente mesmo. Que aí o pessoal jogar o trem aqui em cima da carroceria. Aonde nós chegamos. E acho que ele tá bem na frente da espera, imagina, velho. Olá, rapaz. Mas não é aquela Nokia lá é muito grande. Vamos ali, pessoal. Vamos ali, vamos simbora. E é isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui na Yamaha e vamos buscar o nosso presente. E eu vou mostrar pra vocês como é linda. Mas bota a linda nisso, gente. Vou virar aqui agora. Rapaz, que chique, hein, pessoal. Que lindezza isso aqui, rapaz. Nós vamos fazer muitas e muitas pescarias lá no Parazão. Coisa mais chique. Tem até o laço, menino. Esse laço aqui eu vou levar pra dar pra Ana Luísa. Olha, gente, que massa. Top. Top demais. Mais pra frente eu vou estar trocando os pneus, né? Porque já já começa a época de andar a chuva, meu amiguinho. Eu não vou dar mole, não. Vou botar no meio do mato mesmo. E esse farol, esse farol dela é bem diferente, gente. É só um negocinho. Rapaz, antigamente esse farol era tão grande. Tu é doido, menino. É isso aí, pessoal. Agora vamos ali assinar a papelada. Pra gente estar colocando em cima da caminhoneta. E vamos simbora. Certo. Cadê os carros em rodada? Nenhum aí. Zero. Beleza? Entendeu o que, né? Entendi. N, OPS. Assim, toda vez que você desligar a moto, desligar ela vai aparecer a luz da OPS. Quando o senhor estiver andando a partir de 7, 8 anos por hora, já vai apagar, beleza? Aqui, pessoal, aqui a gente está recebendo a moto agora, pra quem não está entendendo aí, né? Recebendo aqui a moto pra estar podendo embarcar ela. Ele faz a entrega técnica. Ele está me explicando tudo e como funciona. Já falou a parte de revisão, essas coisas tudo. E eu tenho que ficar sabendo. Oi, ó, pessoal. Agora o Ruth está aqui, ó, colocando ela aqui de ré nesse negócio aqui que é mais alto pra facilitar, pra colocar ela ali dentro. Pode ir mais um pouquinho, amor? Pode ir mais um pouquinho. Gente, tem que dar esse barulho todo... Tá bom! Tem que dar esse barulho todo de carro, gente, porque, ó... Bem na BR mesmo. E é isso aí, pessoal, ó. Compramos a moto, graças a Deus. A vendedora Flávia aqui da Yamaha ajudou a gente aí nessa transição toda, que foi muito bacana. A gente lá de São Félix do Xingu, que é lá aqui em Brasília. E deu maior força, deu maior apoio, explicou tudo como é que funcionava. Fiz o pagamento de lá pra cá e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Não, era pra buscar essa moto dia 20, né? Era pra buscar essa moto dia 20, né? É, pra venda fácil, né? Fácil, rápido. E sem burocacilho em nada. E é isso aí, pessoal, ó. E agora vamos embora pra São Félix do Xingu. Claro, muito obrigado. E Deus te abençoe. Vamos embora. Com Deus. Nós estamos longe. Tchau e obrigado, bora. E o que não podia faltar, gente? O que não podia faltar na despedida de Brasília, é isso aí, ó. Top da galáxia. Olha o trânsito, pessoal. Olha o trânsito, gente. Trânsitozão pra ir embora. Mas, aqui em Brasília nem tudo é trânsito, né? Tem muita coisa boa também, né? Esses cachorros aí, gente, aí é uns cachorros que nós pegamos ali. Tá ruim. Estamos levando, gente. Estamos levando uns cachorrinhos aí pra nós e pra Fernanda, né, amor? É, e eles estão aqui dentro, não, gente. Vocês estão vendo isso aqui virado aqui e eles estão aqui, não. Tô não, tô ali. Eles estão ali dentro daquela caixa ali, ó. Tem tanta caixa ali. Mas, é isso aí. Depois, mais pra frente, nós vamos mostrar pra vocês eles, né, amor? Agora não. Mais pra frente. Bem mais pra frente. Deixa eu esquecer um pouquinho. Deixa eu esquecer um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Agora vamos arrochar. Graças a Deus, deu tudo certo ali, né? Deu tudo certo na nossa vinda pra Brasília. Foi muito rápida, foi muito rápida. Fomos lá no nosso amigo Véio do Rio. Foi muita emoção. Depois ele mandou mensagem pra mim falando que ele tinha ficado muito feliz que a gente tinha lembrado dele, que a gente veio aqui. E a gente lembra dele todos os dias, tá, velho? Nós lembramos tudo todo dia. Pessoal, quando nós pegamos os peixes grandes. Vou pegar um mandíla pra oferecer pra tu. Tu vai ver, desumilde. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai arrochar aqui. Não sabemos ainda aonde a gente vai tá dormindo, né, amor? Ó, 11 e 9. 11 e 9. A gente costuma sair. A gente costuma sair de Brasília aqui. Esse horário a gente já passou já, Rai. Já estamos dentro do Tocantins. Esse horário nós já estamos dentro do Tocantins já. Então, a gente ainda tá saindo de Brasília. Eu creio que a gente deva dormir, talvez, dessa vez, por Palmas, né? É, mais ou menos isso. Talvez por Palmas. Ou então um pouquinho pra frente de Palmas. Eu vou botar pra rochar aqui. Vamos ver até onde que a gente vai chegar. A moto tá ali atrás. Tá bem catracadazinha. A gente trouxe as catracas. Vê se quando a gente vai tá olhando pra ver. A cada uns 200, 250 quilômetros, a gente vai tá dando uma parada pra verificar se a catraca não fogou. Porque é muito importante também. E agora vamos rochar, que a nossa viagem tá longe. As crianças estão numa saudade terrível. Ana Luizão se ligou, rapaz. Tá chorando de saudade. E vamos verificar, gente, quando a gente chegar lá a reação das crianças, né, amor? Sim. Vai ver a gente chegar. E bora tocar. Mostra o trânsito pra eles. Só Deus sabe que hora nós vamos sair daqui, gente, agora. Tá andando, mas tá andando bem lento. Tá, tá bem devagarzinho. Tá chegando a hora do almoço. A hora do almoço é assim mesmo. Só quem vai embora é os motocres. Só quem vai embora é os motocres. Os motocres vão embora mesmo. Tchau. 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 E aí, pessoal, paramos aqui pra almoçar. Almoço. E tá uma ventania, moço. Uma ventania. Gente, ó como é que tá a árvore. Balançando muito. Eita. Olha só o tamanho desse salgado. Nossa senhora. Cheiroso demais. Gostoso também. E suquinho de goiaba. Suquinho de goiaba da rua. Esse copo aqui, gente, ó. Foi a Cláudia lá do Cantinho da Pesca. Que deu pra gente, ó. Top demais da cota. Um abração pra Cláudia aí do Cantinho da Pesca. E não esqueça, pessoal, de tá passando lá no Cantinho da Pesca. E vai descer lá pro Corumbazão, ó. A rocha, beleza? E é isso aí. Agora a gente vai tá rochando aqui. Esse aqui é o nosso almoço. Vamos almoçar aqui nessa sobrona. Com esse vento bacana. E vamos tá seguindo o viagem. Nós já andamos por cá. A gente já andou mais ou menos uns 250 quilômetros. Já passou o dia o Gabriel. Já passamos de João do Gabriel. E São João da Aliança. São João da Aliança e o Rotejo. Não, só esses dois. São Gabriel. São Gabriel. É, acho que era João do Gabriel. E é isso aí, pessoal. Vamos arrochar, vamos comer aqui agora. E vamos seguir o viagem. Olha, pessoal. Parando aqui pro Ruti se arrumar a catraca, né? Tá pegando na carinagem da moto. Tá pegando aqui na carinagem aqui, ó. Bem lateral aqui. Aí vai... Como é que você diz, meu pai do senhor? Vai roçar. Vai estragar, né? Aí vai ralar a bichinha. Tão novinha. Nem deu a volta ainda. E já... Já vai ficar ralar. Tem que tirar toda a mão. Tem. E ó, nós estamos aqui, ó. A vista top. Vista top demais na conta. É isso aí, pessoal. Ó, vamos arrochar aqui agora. Vamos dar umas catracadas nessa bicha aqui. Pra ela parar de... Pra ela parar de... De ficar pegando na carenagem, né? E a gente poder seguir em viagem aí, sem ralar a moto, né? A bicha tá aqui top demais na conta. Vamos fazer várias pescarias com ela, massa. Graças a Deus. Estamos chegando em Teresina de Goiás. Né, amor? Isso, Teresina de Goiás. É, Teresina de Goiás, pessoal. E vamos pra... Tá arrochando aqui, pô. Deu certo? Hum? Tá descendo, parece, né? Tá, tá. Tá descendo. Tá descendo. Eu acho que os cachorros tão se mexendo ali também. Ela ganha coisa também. E é isso aí, pessoal. Deixa eu arrochar aqui pra dar um jeito nela. Aí, pessoal. Ó, já passamos de Arraia. Já passamos a de vida do Goiás com Tocantins. Já estamos no Tocantins. Agora, aqui em Tocantins vai demorar muito pra gente sair dele, gente. A gente tava até querendo dormir em Palmas. Mas eu não sei se vai dar pra gente dormir em Palmas. Porque tá dizendo que a gente vai chegar lá em Palmas mais ou menos na média de 10 e meia da noite. Isso. Até a gente encontrar um hotel pra gente ficar alguma coisinha bem complicada. Mas a gente vai arrochar aí o máximo que der. Enquanto não estiver cansado. Vou arrochando aqui. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente tá chegando em casa. Aí vamos voltar as nossas cascarias. E agora com a moto, né? Agora com a motinhazinha pra gente tá economizando. Porque com esse aumento do combustível aí, ó. Lascou com todo mundo. E bora arrochar, pessoal. Bora arrochar aqui agora pra gente tá tocando. E o final do dia, pessoal, tá lindo. Pensa um pôr do sol mais lindo do mundo. Já vocês vão ver ele. Olha lá. Tá aparecendo ali, ó. Cor é mais linda, mais linda, mais linda. Chega a cor desse sol ali. Tá mudando aqui. Quando tá chegando, toca aqui. As marinas falam que esquentou. Mas acho que não é não. Tá muito bonito, pessoal. Muito, mas muito bonito mesmo. Ó, vamos parar aqui. Vamos escolar e vamos tocar. Bom dia, bom dia, pessoal. Beleza, gente. Já estamos aqui no outro dia. A gente não filmou vocês porque a gente teve alguns contratempos lá no hotel. A gente parou pra dormir em Porto Nacional. Porto Nacional. E nós achou que os cachorros iam comer o hotel todinho, gente. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Nós achou que os bichinhos iam comer o hotel todinho. Rapaz, deu um trabalho. Mas deu um trabalho, gente. Pô, não tá escrito, não. Tivemos que nos revezar, né, amor? Hã? Tivemos que nos revezar. Tá ouvindo eles aí, né, amor? Dois pra sair da caixa. É só uma, gente. É só uma, gente. É só uma cachorra. Dois pra sair da caixa. A bicha é terrível. Os outros dois dali tão ali, tão tranquilão. Nós deu um remédio pra eles, pra eles dão uma dormida. Mas rapaz, tem a fêmea ali que a bicha não dorme nem que a vaca tosse, menino. Nem que a vaca tosse. Você dá o remédio pra ela. Hum, mesma coisa que nada. É. E foi o remédio veterinário pra ação. É. E é isso aí, pessoal. A gente dormiu mal. Dormiu mal pra caramba mesmo. Achando que ia sair de boa lá. Nós tivemos que pegar o Furi Igual Bar. Nem, amor? E colocar em cima da cama. E pegar o Furi Igual Bar e colocar em cima da outra cama lá. Em relação à cama de casal, era uma camazinha de solteiro. Tivemos que colocar o Furi Igual Bar lá em cima, porque senão eles iam comer tudo. Tivemos que pegar as pontas de lençol e jogar tudo pra cima da cama. Rapaz. Foi, foi essa noite. Muita energia acumulada durante o dia. E nós tínhamos só, quando nós chegamos lá em Porto Nacional, nós tínhamos só 5 horas pra dormir. Pra dormir, né, amor? Hum. Só 5 horas pra dormir, rapaz. E já viu, né, com esses cachorros aqui querendo acabar com o hotel. Não querendo acabar com o hotel, não. Não querendo acabar com o quarto. Aí sentou mesmo. Acho que a gente deve dormir umas 2 horas, 2 horas e meia no máximo. É aquele cochilo que você dá, assim, e é pra despertar. E a gente ainda tem que ficar aqui andando e de olho neles ali pra gente não pular na caixa, né? Porque eles pulam, gente. Pulam pra dentro do carro. Tá uma loucura esses cachorros. E é isso aí, ó. Agora a gente vai estar arrochando. Estamos passando aqui. Acabamos de passar por Palmas. Aqui a gente ainda tá passando aqui em Palmas, né? A parte das praias que tem aqui em Palmas, aqui praia de Água Doce. E agora a gente vai estar tocando e vamos embora, gente. A previsão de chegada aí em casa é... 6 e meia da tarde, mais ou menos. E eu tô andando sempre no tamanho. Sempre na velocidade da avia aqui. Muito tranquilo. Mas não dá problema nenhum. Posso ir embora. Aí, pessoal. Soltando eles aqui agora pra eles dar uma mijada aqui, ó lá. Rapaz, chega e tá andando doido aí, ó. Soltei aqui agora. As duas já mijou, né? As duas já mijou, já. Aí ele é... Agora ele é mais difícil. Ele é mais difícil? Não, olha lá. Ela tá mijando, Mariana. Aí, de vez em quando, pessoal. De vez em quando a gente tem que dar uma parada pra... A gente tá parando mais que quando vem com as crianças. Muitas duas horas a gente para. Isso é verdade mesmo. E o bom é que ali dentro eles não tão cagando, né, amor? Tão não. Eu achei que eles trouxeram um monte de caixa pra trocar, né? Mas, graças a Deus, até agora não precisam trocar uma vez. Eles querem brincar, meu Deus do céu. Agora brincar é com eles mesmo. Olha lá. Aquele ali é o macho, ó. Esse aqui é o cachorro da Fernanda. É. Esse é o da Fernanda. E essas duas aqui... Essas duas aqui é lá pra casa. Ele já tá mais compridão, gente. Eles tão magrinhos assim é porque tá comendo pouco. É. E outra coisa... Eles vomitam. E outra coisa também. É. Nós regrou, né, amor? Regrou um pouquinho a comida deles. Regrou. Tá bem menos. Aí o veterinário falou pra colocar pouco. Porque... Só pra eles não ficarem com fome. E se colocar muito, eles vomitam. É, isso é verdade. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai tá rochando aqui. Porque o rapaz aqui que tá querendo comer tudo, gente. Come tudo. Olha lá, ó. Não, brincando. Não, tá me enranhando toda, gente. Aqui, ó. Meu joelho. E é isso aí. Vamos deixar eles um pouquinho aqui agora. Daqui a pouquinho a gente volta de novo pra uma estrada. E agora vamos tá passando a ponte que divide o Tocantins com o Araguaia. Com o Araguaia. Com o Pará, gente. Que a Mariana vai tá mostrando pra vocês. Tanto que é bonito aí, ó. Um dia a gente vai tá vindo pescar. Um dia a gente vai tá vindo pescar por aqui. Deixa a Mariana mostrar pra vocês agora. E aí, pessoal. Vocês viram a quantidade de pedra que tem ali no rio? Quando seca, sempre aparece, gente. Sempre aparece. É muita pedra. Tem lugar aí que os barcos nem passam. E é isso aí, pessoal. Agora vamos tocar, né? Daqui a pouquinho vai vir um almoço que já tá 10h26 agora. Provavelmente a gente deva tá almoçando lá por redenção, eu acho, né, amor? É, eu também. Mais ou menos por lá. Vamos verificar onde que a gente vai conseguir arrumar um almoço bacana aí. Redenção, xinguara. Xinguara é longe, mano. Mas quem sabe, né? Mas, xinguara é antes de redenção. Xinguara não é antes de redenção, não. É, não. Primeiro concessão, redenção, depois xinguara. Ah, tá. E é isso aí. Vamos arrochar, pessoal. Vamos arrochar agora porque nós temos que tocar muito. E agora, como chegou aqui agora, no Pará, a gente vai diminuir um pouco a velocidade porque, assim, aqui a pista tá boa e, do nada, aparece um buraco ou outro. Pode tocar. Pessoal, acabamos de chegar aqui na casa da irmã do Véio do Rio. E vamos bater aqui pra ver se estão aqui, né? Vamos. 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 Deixa eu botar os meus pra dentro. Pera aí. Tá gravando. Gente, é porque eu tenho que tirar aqui os cachorrinhos, ó. Eu acho que eles vão derrubar a caixa, mas tudo bem. Tem cachorro lá não, né? Tem não. Tem não. Olha a caixa, gente. Eles vão derrubar a caixa, mas tudo bem. É só um do Pará mata o Luiz. Marra mesmo. Deixa eu colocar esses bichos aqui. É só um pesado. Você vai dar um cachorro, minha mãe. Como é que vocês estão? Estão bem. E você, moço? Prazer. Estão notando. Ah, rapaz. Tem uma daquele cabeçudo meu irmão. Do vai do rio. Do vai do rio. E aí, dona? Como é que tal? Eu sou do vai do rio. Ei, que dia que o vai vem? Que dia vem? Sei lá. O pessoal quer saber. Também. Eu quero saber. Ele tá ligando. Ele tá ligando. Tá. Alô, meu filho. Pois é. Não, nunca chegou aqui, não. Me desiste. Alô, meu irmão, velho. Pois é, meu irmão. Tá bom. Eu tô brigando. Acabou de chegar. Fala com ele. Fala comigo. Ó, quer saber que o teu apelido aqui é cabeção. Acabamos de entrar aqui, Claudio, na casa. Graças a Deus, que eu já não tava aguentando mais dirigir, não. Não tô chegando? Pô. Tá pegado? Mas, rapaz, meu amigo, você sabe que é nóis. Tem tempo ruim, não. E graças a Deus, que aqui já tem um almoço, já fica feliz. É, tem que comer alegre. Valeu, amigo. Abraço. Pessoal, agora vamos estar almoçando, né? Aqui na casa da irmã do Claudio. Da Dona Tonha. Da Dona Tonha. Daqui a pouco nós voltamos. Aí, pessoal, ó, o almoçinho aqui, ó, top. Feijãozinho, que não pode faltar. Guerova, gente. Guerova. Primeira vez que eu tô comendo guerova, ó. Um bifezinho e um arrozinho branco. E agora vamos comer, né? Aí, pessoal, ó. E essa daqui foi aquela cadeira que a gente fez a açãozinha aí que todo mundo ajudou pra filha da Dona Tonha. Dona Tonha tá ali, ó. Que preparou uma almoção top pra nós. E pra quem não conhece a Dona Tonha, é a irmã do Vai do Rio. Isso, que tá aqui. Que mora aqui em Redenção, tá? E? Que tamo chorando por ele aqui, né? A gente fala que tamo aqui, todo mundo fala mal dele. Pra ele vir embora logo. Vem logo, seu Claudio. Pra ele vir embora logo, porque o lugar dele é aqui, moço. O lugar dele é aqui, que aqui tem rio demais, não tem? Tem muito rio. Aqui tem muito rio. Eu fiquei sabendo que tem um rio arraio ali, tem um bocado de lugarzinho ali que dá pra nós tá indo, velho, ó. Então você tem que vir pra cá. Gente, e aquela história, né? O Mourinho só que encheu o rolo e tchau pra vocês. Com Deus aí, vamos embora. Tchau. E é isso aí, pessoal. Ó, muito bacana ali na casa de Dona Tonha. Com todos os amigos lá, conhecidos do Véio do Rio Original. Tava todo mundo lá presente. Só faltou o Véio, né? Mas, igual a gente conversou, todo mundo tá esperando ele aí no final do ano. E só depende dele. Só depende dele, né, amor? Só. Agora só depende do Véio. Se ele vai vir ou se ele não vai vir. Ele falou, tá no vídeo, né? Tá no vídeo aí, no vídeo passado aí. Que tem muitas coisas pra acontecer. Mas vocês viram aí, né? Agora tamo indo pra casa. Próxima parada. Sou o Véio do Xingu. Tem uma outra família lá que nos espera, né? Tá todo mundo doido lá. Querendo que nós chegue logo pra mostrar o presente pra eles, né? No caso, a moto que a gente comprou. No caso, o presente era os cachorros. Porque eles tão ansiosos mais do que a moto. É os cachorros que a moto não. E eu achando que era a moto, rapaz. Eu falei pra Mariana que agora... A Mariana achava estranho, né? Andar três, quatro pessoas na moto. Eu falei que agora vai ser eu, Mariana, Luiz Otávio e Ana Luiz. Na moto. E se der tudo certo, a gente coloca a mãe também ali assim, cuidado. Vai ser todo mundo junto lá, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. E é isso aí, pessoal. Vamos arrochar aqui agora. Vamos acelerar. Daqui a pouquinho nós estamos em casa. E bora, bora. É, pessoal. Estamos entrando em São Félix do Xingu agora, gente. Às 18 horas e 14 minutos. Gente, cansativo. Muito cansativo mesmo. Mas graças a Deus estamos chegando em casa. Foi uma viagem tranquila. Bem tranquila, graças a Deus, né? Ainda agora quase que teve um pequeno incidente ali. O caminhão que estava fazendo uma ultrapassagem em um local errado lá. E quase que ele pega o carro aqui. Mas fora isso, deu tudo certo. Porque igual eu falo pra vocês. Gente, a gente vai fazer uma viagem. Qualquer coisa, a gente coloca a Deus na frente. Que vai dar tudo perfeito. Os impecilhos podem aparecer aqui. Deus coloca a mão e fala assim, não aqui não. Nesse aqui não, entendeu? E é desse jeito, pessoal. Agora vamos estar arrochando pra chegar lá em casa, né? O solzão tá bonito. O pôr do sol conseguimos chegar de dia. Conseguimos chegar de dia. E vamos chegar lá em casa agora pra ver a reação do pessoal. E descer a moto, organizar as coisas. Descer os cachorros. Entregar também o cachorro da Fernanda. Nós devemos entregar só amanhã. Ou então ela vai lá em casa buscar. Porque nós estamos acabados, gente. Acabados, acabados, acabados mesmo. Muito cansado. E é isso aí. Acompanha aí que já já nós voltamos. Chama. Olha quem vem correndo, minha mamãe. Olha quem vem correndo. Filma aqui. Tá filmar a rotina? Não, filmar. Calma, amor. Calma, amor. Ele não quer ver o seu saco, meu irmão. Cara, ele não quer nem... Gente, você viu que ela tava aqui abraçada. É, vem cá, me dá um abraço. Só quer saber do José Comilão, é? Comprei pela internet. Aí, pessoal. Essa aqui foi a vez que a gente ficou mais tempo fora de casa. E aqui... E agora eu vou mostrar aqui as surpresas pro pessoal. O bom é que tá sentindo o cheiro dos cachorros. Vamos descer eles aqui, gente. Esse aí é esse? Pega lá, pega, amor. Bota no chão. Não, esse aqui é o... Esse aí é a machinha. Ah, mãe, cobriu o barco, né? Cobriu. Esse é o macho, esse aí. Esse é o da Fernanda, esse cachorro aí. Esse é o Marcos? É, esse. Essa aí... Essa aí vocês vão escolher o nome. Ai, eu vou, meu velho. Vocês não colocaram o nome ainda não? Ainda não. E o do Otávio? O do Otávio, esse é teu, Otávio? Vai, pega, no carro. Segura, Otávio. Segura, Otávio. Não deixa cair, não, Otávio. Vem, segura. Não, Otávio. Eita, gente. E agora vamos descer, né? Tá aqui, ó. Você viu, Aninha? Vamos caçar o meio descer que agora vai dar todo mundo junto. Cabe todo mundo, tá, mãe? Tá, tá. Mas acabou de vir ali, nós vimos quatro pessoas lá. Adulto, não é morto, então cabe nós também. Nós somos três adultos e duas crianças. E é isso aí, pessoal, ó. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho, tá, gente? E passar nos canais. Mariana Santos e Velho do Rio Original. E tchau, obrigado a vocês. Que pode ser abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. Fui, valeu! Vamos, mãe, eu gostei de você. Eu gostei, eu gostei. Tá, hein, filha? Essa aí eu vou mandar a dona vir buscar agora. Aqui é a Fernanda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.